Oi gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira, sexta-feira na verdade, já é meia-noite e pouco, 16, ó, tô renderizando o vídeo de sexta, né? E o que eu tô fazendo, gente? Voltando à nostalgia, peraí, Maria. Gente, deixa o like, comenta aqui embaixo, vai lá no canal da Maíra, da minha parceria aqui do canal. Peraí, filha, vai lá ler a blíbia, você falou que ia ler a blíbia? Eu leia a blíbia todo dia antes de dormir, a Maria também lê. Aí, gente, o link do canal dela tá aqui, abaixo do vídeo, tá bom? É um canal maravilhoso de dicas, receitas, posteios, vlogs... Peraí, filha, a mamãe tá vendo, a mamãe vai mostrar aqui. Então, gente, ó, tô vivendo a nostalgia, meu cabelo curto, vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, quando eu tinha o cabelo curto, aí que... meu cabelo curto, a minha irmã que casou meio nova, ó, eu de calça, quando eu usava calça, gente. Ai, meu Deus, aqui eu tinha, não sei quantos anos, não lembro. Ó, meu pai, né? A minha irmã Amanda, essa que tem uns sete anos que namora, gente. Minha mãe, ó, meu irmão lá atrás. A minha irmã, aquela que mora com minha mãe, que é meu cunhado. Mãe, olha aqui, o tio Guga. Tio Guga, né, Maria? Ó, gente, aqui é a minha sobrinha Bia, que ela tinha cinco anos. Hoje em dia ela vai fazer dez. Meu esposo e eu. É meu álbum de noivado. Não, Maria? Sim. Chama aí, eu vou mostrar aqui para o menino o negócio. Do sete. Ó, vai fazer cinco anos. Mês que vem, de julho. Ó. A minha sobrinha Isabelle, que fofinha, gente. É filha do meu irmão, esse aqui. Mas hoje em dia ela tem seis anos. Ela já tem seis anos. E para aí, Maria. Deixa eu ver como é minha prima. Para aí, deixa a minha mãe ver aqui. Minha prima. Ó, tiro o meu noivado. Daqui no canal já tem vídeo, né, gente? Mas não mostrei foto para vocês. Olha eu aqui. Eu tirava foto com a câmera do meu irmão, quer ver? Quer ver, quer ver, quer ver? Ó meu bolo do noivado, gente. Vocês viram, né? Não sei se vocês viram, não. Eu comi tudo. Olha aí, ó meu cabelo. Aqui ele era mais comprido do que naquela foto. Ó. Pera aí, filha. Ó, gente. Pessoas. E aí, espinhadas. Tia Cássio. Tia Cássio? Pera aí. Ó, gente, minha irmã. Aqui, ó. Minha irmã. Dá licença, mamãe. Ó, meu pai. Deixa eu ver também. Você quer ver, mãe? Você quer tampar? Ó, minha sobrinha. Gente, que coisa fofa. Nosso tempo passou tão rápido. Hoje em dia, ela tem seis aninhos já. Meu esposo. Meu papo e minha mãe. Pera aí, eu quero mostrar uma foto aqui, ó. Ó, gente, parece uma boneca, né? É só eu. A Maria disse que é ela. Pera aí, Maria. Eu tô procurando um negócio aqui. É. Ó, gente. Ó, minha sobrinha. Ai, gostoso. Não vai de morrer. Comprei um chupetinho nessa com Maria, gente. Durou acho que nem uma semana. Ela jogou na rua e perdeu. Mas eu queria mostrar um negócio. Um negócio aqui. Eu vou comprar um desse. Com a minha mãezinha, querida. Olha, gente, que coisa linda. Eu vou comprar. E vou tirar essa chupeta. Sabia? Não fale, não. Agora eu vou. Eu tô com muita coisa. Olha o meu esponjo. Obrigado. É isso, gente. Até amanhã. Gente, hoje é... Que dia que é hoje? Seu sofreu. Eu tô perdido. Já almocei. Pera aí, Maria. Eu vou colocar queijo dentro desse potinho aqui, ó. Que a Maria pediu queijo. Eu já vou guardar, já. Então eu vou abrir assim, ó. Não sei como que eu vou por isso. Por isso assim. Oi. Pera aí, gente. Coloca o queijo. Ó. Eu vou... Pega o outro lá pra mamãe, Maria. Ó, gente. Corta assim, ó. Tá vendo a beiradinha? É o meu pai. Mas mamãe vai guardar o queijo aqui. Dá aí pra mamãe. Ó, pra você comer. Ó, pra você comer. Ah. Ai, caiu no chão. Ai. Isso aqui não é ruim. Dá pro pingo, ó. Caiu no chão. É isso. Ó, gente. Daí eu vou cortar esse outro aqui, ó. Tá vendo? É dois. Sete e pouco, gente. Tá vendo? Tá muito caro. Sabe por quê? Gente, por causa dessa greve, tudo tá caro. Meu Deus do céu. Um. Então, a greve tá feia, né, gente? Meu Deus do céu. Tá acabando tudo as coisas. Mas comprou leite. Aqui, ó. Ó, não derruba, moça. Ó, gente. Coloquei tudo aqui. De noite eu vou fazer pastel. Muito gostoso. Essa tá fora da minha sogra, né, gente? Isso pode, né? E vou colocar na geladeira. Ó, tá vendo? Tirar a faca daqui. Faca para a criança não dar certo, não é mesmo? Ó. Aqui é o pãozinho, né? Que a Maria todo dia ela pede pra comer. E a caixa de leite. Alho e o arroz. Eu vou guardar na geladeira. Guardar, né, gente? Gente, eu comi arroz com bacon, feijão e carne cozida. Tomate. Tô com a nariz trancada, né? Pra variar. Né, gente? Pra perder o costume, não. Tem que ficar com a nariz trancada. Aí, ó. Choveu. Agora deu solzinho. Tá bem gostoso. Agora eu lavar essa loucinha. Tá vendo? Ah, vou guardar a massa de pastel. Dá licença, mamãe. Guardar a massa de pastel. Deixar ali. Até de noite não tem mais pastel, né? Gente, pra fazer. Vamos fechando. Ó, essa coleira aqui, ó. Essa piqueira ali. Esqueci de comer, ó. Ó, essa situação meio grande de casa, gente. Chinelo e meia. Essa água aqui era da carne que eu botei pra ferver, né? E sobrou esse pouquinho. Então, deixar ela aqui. Isso aqui eu vou pôr dentro do lixo. Porque ali vai ocupar muito espaço. Ó. Minha roupinha tá meio seca já, ó. Tem esse lixo aqui. Ai, gente do céu. Esse negócio não para de rodar. Pera aí. Deixa eu desligar aqui. Tô limpando o fogão, meninas. Agora eu só tô passando o paninho final, né? O paninho final, né? O paninho final. Aí eu vou lavar aquela louça que me espera ali. E é isso, gente. E a Maria tá comendo pão, né, Maria? É. O aniversário da Maria tá chegando? Tá, Maria? Fala sim. Meninas, agora eu vou lavar meu cabelo, gente. Porque meu cabelo tá sujinho. E vou lavar. Eu acabei de sair aqui da música. Tava estudando bastante. Ó, eu aprendi na música. Quem estudar música aí, né? A professora teve reunião sexta-feira e ela passou uma teca pra nós. Técnica, né? E assim, você trabalha com uma mão, né? Se você não tiver boa naquela lição. Depois que trabalhou com a mão, trabalha com a outra. Pronto. Trabalhou com as duas. Você tá boa. Junta as duas mãos. Pra quem estudar música, se não conhece essa técnica. Que eu... Técnica, né? Eu fazia isso, mas... Sabe, eu nunca me... Sabe, eu nunca me dei conta que era isso... Isso era uma chave pra gente... Como se diz? Se desenvolver cada vez mais na música. E eu fazendo isso agora, gente... Como ajuda? Nossa, isso ajuda demais. Eu fazia, mas não fazia muito. Então, depois que a professora falou lá, eu pensei que... Nossa, eu vou começar a fazer mais isso. Sabe? Ó, gente. Arrumei o guarda-roupa do meu esposo hoje. Tem essa roupinha da Maria pra doar. Eu não sei pra quem doar, gente. Eu queria pôr no Face, mas no Face... Às vezes tem gente que pega, mas nem precisa muito, sabe? Eu quero que dá pra criancinha que tá precisando de verdade, sabe? Mas... Tá difícil. Ó, arrumei as roupas do meu esposo. Gente, meu esposo tá tendo muita roupa. Graças a Deus, né? Mas aí não teve espaço, eu tive que pôr do lado, assim, sabe? Mas ficou arrumadinho. Roupinha da Maria. Ficou arrumadinho. Hoje, na verdade, é quinta, né? Sexta, na verdade. Ai, gente, eu tô... Eu tô assim... Ai, a cabeça tá assim. Hoje é sexta, então... Onde que era o dia de organizar? Mas ontem eu lavei roupa. Então eu organizei hoje. Ó, vou guardar essas bagunças aqui, ó. Ó, não esquece, meninas novas do canal, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Rafael Araújo. Tenho 23 anos. Tenho uma filha de 2 anos. E... Tá prestes a completar 3 aninhos. Domingo ela completa 3 aninhos. Né? E... Tô casada, 4 anos. Pra quem é nova no canal, tá? Tem muitas meninas aqui novas. E eu tenho uma parceria aqui no canal com a Maíra. A Maíra, ela tem um canal de dicas, receita, vlogs, passeio. Tem, nossa, receita de sabão, iogurte, como fazer chocolate quente no frio. Vai lá ver, dá uma olhadinha no canal dela. E o link tá disponível aqui embaixo pra vocês que querem ir lá. E vamos ajudar ela a chegar no 2.500 inscritos, gente. Vamos ajudar. Juntas somos mais fortes, né? Agora eu vou... Tirar esse recente de fogo daqui, essa banheira. Colocar ali, né? Gente, já limpei todo o banheiro, né? Limpei minha casa. Passei álcool em tudo, ó. Tudo, tudo, tudo. Tô com frio. E vou lavar meu cabelo primeiro, o pintinho. Depois eu lavo e depois eu pentei de novo, né? Já tomei banho, gente. Que delícia tomar banho. Mas... Tá muito frio, gente. Meu Deus do céu. E o que eu tô fazendo? Tomando minha vitamina de cada dia, ó. Hoje é mamão, banana, leite ninho, leite de vaca e açúcar. E a Sueli Marques. Beijos pra você, minha linda. Ó, Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por me acompanhar. E ter tanto carinho com a minha família, tá bom? Sueli, um abraço pra você. Sueli Marques. Eu não esqueci de você, tá bom, amiga? Você tá olhando pra mim? Olha, olho no ouro. Eu não esqueci de você. A mãe tá indo. E ela me perguntou... A Maria faz um escândalo pra mim pegar a mamadeira. Peraí, gente. Ela me perguntou como que eu faço a minha vitamina. Ela quer fazer a vitamina igualzinha a mim. A minha, amiga. A minha. E Sueli, vai pelo rumo, amiga. Coloca um tanto de leite que você vai tomar. Eu não tenho medida. Coloca, sei lá, quanto mais grossa a vitamina gostosa é. Então, hoje eu coloquei... É... Leite. É, azói. Não tem medida. Coloquei duas... Uma banana e meia. E mamão. Uns pedacinhos de mamão. Leite ninho, azói também. E tudo azói. Sueli, não tem medida não. Mas faz em outra casa. Vai ficar maravilhoso. E a Diana. Beijo, Diana linda. Ela falou que viciou na vitamina agora. Né? Que ela viu que eu faço todo dia. E ela também viciou na vitamina. É nóis, amiga. Ó. Um brinde pra nóis. Uh! Como nós acordamos. Descabelada. Não é mesmo? Gente, agora é 6 horas 5 e 58. Quase 6 horas da tarde. Tá aquele friozinho gostoso. Você sabe? Vai chegando as suas horas. Assim, a tosse da gente vai. Fazendo cosquinha na garganta. Né, gente? Esse friozinho dá uma tosse. Eu tô com uma tosse. Eu vi uma dica ontem. Era 1 e pouco da manhã. Eu no YouTube, pleníssima, procurando como diminuir a tosse. Encontrei. O canal da... Inclusive, eu amei o canal dela. Eu até me inscrevi. Eu achei ela muito espontânea. divertida, assim, sabe? E ela deu dica de limão com sal. E hoje fiz isso. Adiantou. Mas... Adiantou assim, sabe? Mas... Deu pra acalmar aquele... Aquela coceirinha, sabe? Peraí, gente. Tô ligando o meu computador. Deu pra acalmar com o seu. Pra ficar um negócio que fica... Coçando os lombrigos, sabe? Gente, agora eu vou fazer a mamadeira pra Maria. Ó, pra vocês verem. 5,59. Eu tava respondendo comentário. Vou responder mais um pouco daqui a pouco. Fazer assim. Ó. O que que eu ia falar aqui? Teve um... Ah, a leitora pediu beijo. Não sei. E agora... Vai que eu falo errado no vídeo, né, gente? Bom, gente, procurar. Primeiro. Não é verdade? Mas primeiro fazer a mamada Maria. Fazer a mamadeira, gente. Vai deixando um like. Vai falar no canal da... Maíra. Minha parceria aqui no canal. Vai lá, gente. Ajudar ela e eu também, né? Ajudar ela chegando nos 2.500. 2.600. 2.900. 3.000 inscritos. Assim que você viveu, né? Ó, vamos ver qual que pediu beijo. Na verdade, gente, eu vou mandar beijo pra todo mundo que comentou aqui, tá? Por quê? Se eu mando beijo pra uma... Ai, meu Deus. Não mandou pra mim. Eu vou mandar pra quem comentou, tá? Se você pediu beijo, é sinal... É... Sei lá. Fala aí. É sinal que o seu nome não tava aqui. No último vídeo. Gislene Perela, beijos. Shirley Ribeiro, beijos. Linda. Maria Lúcia Cardoso, beijos. Seja bem-vinda no canal. Né? Ela falou que é nova. Carlos Alves, beijos pra você. Ana Des de Melo, beijos. Ingrid Vieira. É... É... Érica Itabora... Itaboraí. Ela falou que... Era inscrito no meu canal, mas... Primeira vez que ela vê um vídeo. Seja bem-vinda. E continue aqui. Já a mamãe vai, moça. A mamãe tá fazendo. Simone Dó Rossi, beijos. Linda, gente. Ela é criadora que fiel mesmo, assim, ó. Assina todo dia o cartãozinho aqui. Sueli Marcos, já mandei beijo. Aldeci Silva de Queiroz. Eu não vou me esquecer de você nunca, minha flor. Do meu maracujá. Eu não vou esquecer. Você tá aqui no meu coração, tá bom? Ela falou pra mim não esquecer dela. Falar o nome dela nos vlogs. Eu não vou esquecer de jeito maneiro. De nenhuma de vocês que sempre comentam aqui. Eu não vou me esquecer. Tem gente que não gosta de comentar. Só assiste, deixa o like. Mesmo assim, um beijo pra você que nunca comentou na vida aqui. Né? Eu sei, eu sei, eu sei que você gosta. Tá? Mas, é... Continue aqui comigo. Mesmo você não gostando, tá? Eu fico muito feliz de você sempre estar aqui acompanhando. Marlene Reis, sua gatona tá sumida, hein? É só isso, gente. Não vou prolongar mais. Porque daí fica muito grande. Fica só um vídeo de mandando beijo, tá? Ó, o leite tá aqui. Eu deixo ele fora da geladeira. Por quê? Tá muito frio, não é verdade? Então, é... Eu coloco assim. Gente, hoje vai ser noite do pastel. Se sobrar uma memória aqui ainda, eu gravo pra vocês, tá? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vou agora mexer. Meu esposo tá quase chegando. Falta um pouquinho. Gente, como tá grave aí na cidade de vocês aqui. Estão aproveitando que tá faltando as coisas no mercado. O mercado tá subindo o preço lá em cima. Eu acho injusto, gente. O que vocês acham? Eu acho que a coisa mais chata é isso. Né? Começar a faltar as coisas. O comerciante foi lá e começou a aumentar. Aquele queijo que eu mostrei pra vocês é quatro e pouco. Tá sete e pouco, gente. Quatro, cinco, seis, sete. Três e pouco, gente. Pelo amor de Deus. Não é assim que as coisas é resolvida. Só porque tá faltando, né? Vai lá e aumenta o preço. Não é assim. Ó, amor. Epa. Ó, meu amor. Vamos amar meu colação. Ó, que delícia esse mamajinho que eu fiz pra você. Porque a Maria ama a Minnie. Ama a porquinha dela. Ama o Bob Esponja. Ama tudo, né, Maria? Tá. Que gostoso. É isso, gente. É... Eu acho absurdo. Eu acho que assim... É claro, né, gente? Eu tô a favor dos caminhoneiros. Né? De noite na estrada. Perigo, né? E... Essas coiseiras. Aquele... Michel Temer, né, gente? Ele tem que... Ai, gente. Não sei. Eu não sei mais de nada. Sabe? Minha cabeça... E mais uma vez, gente. Minha irmã não veio. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com minha irmã. Minha irmã, aquela que casou. Ela mora ali pra cima. Assim, lá pra cima. Partem de mim, sabe? E vou falar pra ela. O esposo dela tem uma... Não sei se é a saveira que fala. Não, acho que não. Mas pode levar a máquina de volta. Daí, eu vou pedir a chave da casa da minha irmã. Porque, gente, eu assim... Sem paciência. Não tô com paciência, mãe, não. Sabe? Ai. Esperar, esperar e eu não vim. Sei lá. Não, gente. Eu não tô brava com a minha irmã. Ai, tô brava com a tua irmã. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não é isso, gente. É que ela falou pra mim que ia vir, né? Eu sei que ela tá com os problemas da vida dela, né? Mas, assim... Podia um dia só, né? Vim aqui... E ver o que a máquina tem. Porque, né, gente... Eu não mereço, né? Se não tiver boa de uma vez... Leve embora. Fica ocupando espaço. Eu não gosto de coisa ocupando espaço. Minhas pessoas no meio falam. Se eu pudesse, eu colocava tudo em cima da casa. Dentro da casa, sabe? Um pouco. Pra não ficar ocupando espaço. Eu sou desse jeito. Eu não gosto de esperar por ninguém, gente. Não gosto. Eu não faço minhas coisas. Sabe? Eu já vou fazendo. Eu mesmo que eu vou... Eu mesmo. Se eu pudesse, né? Eu pudesse não, né? Tem que comprar tinta, né? Eu falei... Lembra? Falei pra vocês pintarem a casa. Mamou, amor? Já? O louco. Eu mesmo ia pintando a casa, sabe? Sozinha. Porque minha esposa... Eu entendo ele. Ele trabalha o dia inteiro, gente. Nossa, ele... Depois ele faz... Tem vezes que ele faz bico ainda. E... Eu mesmo, gente. Se eu brincar, eu mesmo pego o rolo. Vou pintando, vou fazendo. Ixi, eu sou assim. E minha irmã, gente. A minha irmã casou. Quando ela voltar a trabalhar... Ela tá de férias, né? Porque ela casou tudo. Ela... Ela vai contratar alguém pra limpar a casa dela a cada 15 dias. E quem vai limpar a casa dela? Eu, que meio esboa. Ai, gente. Eu quero limpar a casa dela. Vou falar pra ela. Porque... Olha, eu lembro que eu... Quando eu casei, eu limpei uma casa. E um dia eu limpava essa casa. Dava as 10 casas da minha. Tinha mais de 10 janelas. Janela grande mesmo, gente. Eu dava conta em um dia. E a mulher pagava 50 javos pra mim, né? Eu falei, ó... Se eu pagar mais, eu venço. Não é exploração, né, gente? Não quis, eu não voltei mais. Também não sou boba. Verdade? Ó, vou comer pãozinho comigo, gentezinha. Vamos, papi. Gente, eu volto com 7 minutos esse vídeo. Tô fazendo meu pastelzinho, né? Primeiro, estou fazendo a cornuída. Ó, gente. Tô fazendo tudo isso. É, moço. Se sobrar, né, eu faço pro almoço. Então, vou tirar minha massa. Pastelo. Gente, eu uso qualquer massa de pastel, tá bom? Assim, lógico, né? Tem que ser aquela mais um pouquinho boa, né? É ruim você comprar uma massa, né? Mas eu uso a que for boa, né? Esse aqui custou 4,25. E aqui é o queijo. Ó, deve deixar o queijo aqui. O prato aqui, vou pôr aqui ali com a pele pro alho. Pra, né, não ficar muito cheio de óleo. Tentar fazer um pastel sem muito óleo. Eu quero comer. Queijo. Uou, quero comer. Quer comer? Quer comer queijo? Eu amo queijo. Cuidado, hein? Segura. Forte. É isso, gente. Agora eu vou continuar mexendo. Ó, tá bem no fogo último, no baixinho mesmo. Passar aí toda a água. Ó, gente, uma dica pra vocês aí de casa. É, pra carne ficar saborosa, pra ela pegar tempero. Nunca ser, tipo, fritar ela nas pressas, assim, sabe? Que o sabor dela some, né? Que ela, no fogo alto, vai sugando, sabe? De uma vez. Então, tem que ser com paciência, né? Melógio, se tiver um dia corrido, né? Só acordar um pouquinho mais cedo, fazer almoço. Ou, se for o dia de janta, né? É, começar a fazer janta mais cedo. Que vale a pena, gente. Fazer isso no fogo embaixo, ó. Aqui tem cebola, tem alho, óleo. E sabor a mim. E já que eu volto, povo. Meninas, vou começar a cortar, fazer o pastel. Eu tenho esse negocinho aqui, ó, que é da minha mãe, sabe? Mas ele é de fazer pastelzinho bem pequenininho, mas eu não quero muito pequeno. Mas eu vou usar os lados dele só pra dar uma coisada, sabe? Então, eu vou... Eu gosto de pastel, tô escondendo. Você gosta? Ó, gente. Então, o óleo tá esquentando, ó. Eu faço desse jeito. Pode ser que você faça diferente de mim, mas eu faço desse jeito, ó. Tá vendo? Eu não quero pastel muito grande, não. Sabe? E eu vou pôr queijo. O queijo tá aqui do lado, ó. Nessa ave de mim aqui. Vou pôr um queijinho assim, ó. Agora, o que que eu faço? Vou cortar. Gente, eu sou cabeçuda, né? Vou cortar assim. A faca tá dentro da pia. Pra não pegar a faca, eu vou cortar com a colher, né? Tá vendo? Vou fazer assim, ó. Tá vendo? Dobrar. E tem o garfo, né? Que a gente passa com o garfo. Eu passava com o garfo, né? Mas eu vou passar com esse negocinho aqui, tá vendo? Vou espremer assim, ó. Tá vendo, ó? Que dá do mesmo jeito. Só não pode ficar... Carne pra fora, senão estoura, né? E é isso, gente. Já que eu volto. Ó. O primeiro pastel, gente, aqui. E a memória já tá acabando. Eu vou só voltar quando tiver... Eu comendo tudo certinho, porque já era a memória. Meninas, terminei o pastel. A memória assim tá zero. Minha boca tá tudo gordurosa, né? Mas... Vem, olha isso, gente. Ó, meu pastel é esse. Ficou maravilhoso, ó. Aqui é o suco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL